Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química e iniciamos hoje mais uma edição, a terceira edição do pré-ENEM da SEDUC em parceria com a TVE. Estaremos aí todos os dias com três aulas inéditas das 16h às 17h30 até sexta-feira antes de cada prova, até novembro. Exatamente, e eu sou professor de Geografia, professor Douglas, certo? O diferencial que nós temos aí bastante acessibilidade, acessibilidade linguística, isso é fantástico. Uma notícia também que, de pesar de toda a equipe do pré-ENEM, o falecimento do professor Rodrigo Bartes, um falecimento violento, infelizmente não faz mais parte da nossa equipe, certo? Deixamos então os nossos sentimentos a toda a família e a todos os amigos, tá, gurizada? Olá, queridos estudantes, queridas estudantes, é um prazer nos reunir com vocês, é um prazer nos encontrarmos novamente aqui, nesse belo projeto que é o pré-ENEM, na sua terceira edição. Iremos estudarmos juntos o componente curricular de filosofia. Nessa aula iremos falar sobre a introdução à filosofia. Muitos de vocês já me viram no ENEM do ano passado, no pré-ENEM do ano passado, com o componente curricular de história. Esse ano estou aqui então para trabalharmos juntos, para estudarmos juntos os componentes curriculares de filosofia e sociologia. Lembrando você que este ano os componentes serão divididos em temas. Então, por exemplo, se você tiver uma dúvida sobre introdução à filosofia, tiver uma dúvida sobre a idade média, tiver uma dúvida sobre Kant, sobre Nietzsche, vai lá na TV Seduc, ou vai lá no YouTube, para você que não vai poder assistir na grade de programação aqui da TV as aulas, e busca o tema específico que você tem dúvida, isso vai facilitar o seu aprendizado para tirar uma boa nota no ENEM nesse segundo semestre. Eu sou o professor Clênio Mazzonetto, eu sou formado em filosofia, história, tenho pós-graduação, e junto comigo está o professor Jaysson Paulo, que é o curador, o professor Jaysson, também é responsável por essas nossas aulas, o professor Jaysson discute as aulas comigo, discute as temáticas comigo, faz os ajustes necessários, que esse é o papel do curador, do professor Jaysson, que em aulas posteriores, ele também estará presente aqui para debater os temas de filosofia com a gente. Eu já falei isso um pouquinho na aula de sociologia, você que assistiu a aula de sociologia já pode vir algumas coisas, mas algumas coisas básicas, vou repetir para você que não assistiu a aula anterior de sociologia, ok? O ENEM tem uma política pública muito importante, uma política brasileira, que dá acesso ao ensino superior nas universidades públicas. O ENEM é criado em 1998 apenas para aferir como estava o ensino médio brasileiro de forma optativa, os estudantes faziam, finalizando o ensino médio, no terceiro ano, faziam essa prova como uma forma do governo avaliar como estava o ensino médio brasileiro nas chamadas políticas em larga escala. A partir de 2008, aí que o ENEM, então, o ENEM se torna uma política de acesso ao ensino superior e praticamente todas as universidades públicas do Brasil adotam o ENEM como meio de acesso ao ensino superior, que permanece até hoje. Então, veja a importância de você fazer o ENEM, você não vai precisar se deslocar da sua cidade para ir em outro lugar fazer o ENEM, você vai fazer o ENEM da sua cidade, toda essa facilidade, aí você joga a sua nota no SISU e você vai saber em qual universidade brasileira você vai poder cursar o curso que você optou. Além disso, também você tem essa possibilidade de, através do ProUni, FIES, das universidades privadas, ter bolsa integral, parcial, fazer o seu financiamento. Então, é muito importante, você que está concluindo o ensino médio, você que já concluiu e quer voltar ao ensino superior, é muito importante realizar o ENEM. Então, já vai ficando ligado nas datas de inscrição para você não perder nada e poder ter acesso e ter acesso ao ensino superior através do ENEM. E o Pré-ENEM, nessa terceira edição, está trazendo para você, está facilitando para você o estudo das aulas, dos componentes curriculares. Então, o Pré-ENEM, que é uma política pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Educação, de uma forma de você revisar, de você aprofundar os componentes curriculares no momento que você quiser. Essas aulas passarão aqui na grade da TVE, das 16h às 17h30, das 4h às 5h30 da tardinha. Se você estuda no turno da tarde ou se você trabalha durante a tarde e não pode assistir, essas aulas ficam no repositório da TV Seduque e também ficam no YouTube. Então, elas estão lá para você, no momento que você tiver no seu tempo, ir lá assistir. Mas assista, vá lá, busque informação, reveja que isso vai te ajudar para você resolver as questões do ENEM. As nossas aulas, então, serão também 27 aulas de filosofia durante este ano. Nós iremos abordar vários temas filosóficos, vários filósofos. E aqui também eu reitero para você que, nas aulas que nós apresentarmos aqui, se você ficou com dúvida de algum tema, o que é aprofundamento, ah, vamos falar sobre Nietzsche, um filósofo que é sempre muito discutido. Vamos falar sobre Nietzsche. Ah, eu fiquei com dúvida no nilismo. Escreva lá nos comentários, faça os seus comentários. Nós voltamos com o maior prazer discutir novamente as suas sugestões. E sempre que você assistir nessas aulas, dê um like, curta, se inscreva nos canais para que você tenha as informações das aulas de todos os componentes curriculares. Eu saliento isso, a questão da importância do aprendizado do ENEM. O ENEM, o pré-ENEM e o ENEM, e o fato de estudar, ele não vem na nossa vida apenas com uma questão econômica, mas também uma questão de como seres humanos, nós sermos pessoas interessantes, né? Sairmos do senso comum. Por isso que a educação tem esse papel. E a educação muda vidas. Nós todos que estamos aqui, a educação mudou nossas vidas. Então, a educação muda a vida, sim. Então, por favor, se dedique ao pré-ENEM, tire uma boa nota no ENEM, com certeza a sua vida vai modificar. Eu também lembro você das aulas que estão disponíveis já na TV Seduco, no YouTube, as aulas que foram gravadas o ano passado pelo professor Christian. O professor Christian não pôde estar esse ano aqui no projeto, mas eu te sugiro que você também vá lá, reveja as aulas dele, assista as aulas, as belas aulas que o professor Christian deixou gravado no ano passado. Ok? Eu sou um sujeito de pele clara, tenho olhos castanhos, cabelos médios castanhos também, uso uma camiseta magenta, calça preta, minha altura é em torno de 1,70m, e estou aqui para discutirmos, para aprendermos juntos o componente curricular de filosofia, mas eu convido você também para que assista as aulas de todos os componentes curriculares. São ótimas aulas, são ótimos professores que estão aqui para te auxiliar nessa boa nota que todos iremos tirar no ENEM. Então, partiu passar a ENEM em 2022. Vamos lá. Filosofia. Por que nós estudamos filosofia? O que leva a nos estudar filosofia? O que é filosofia? Se nós, no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos damos conta, perguntamos que hora é, todas essas perguntas, a pessoa está, fulano está amando outra pessoa, essas perguntas corriqueiras do dia a dia, na maioria das vezes, nós nos perguntamos sem refletir sobre elas. Então, a filosofia tem essa atitude filosófica de fazer esse processo de reflexão sobre o dia a dia e também sobre o conhecimento. Por exemplo, uma atitude filosófica, quando alguém me pergunta, que horas são? Qual seria a atitude filosófica? Uma atitude filosófica é tentar saber o que é o tempo, o que é o amor, ir mais na raiz dos problemas, não ficarmos somente no senso comum. Então, a filosofia se ocupa em, também, próximo à sociologia, a desnaturalizar esses processos que o dia a dia vai nos colocando e nós, muitas vezes, não nos perguntamos, não nos questionamos e ficamos naquela proposição, eu acho e não naquela certeza, eu penso, eu tenho convicção, porque eu refleti sobre isso. Então, a filosofia é ter uma atitude crítica. O que é uma atitude crítica? Muitas vezes nós pensamos, ah, crítica é um cara chato que fica só criticando. Não. Uma atitude crítica, por exemplo, o que é uma pesquisa crítica? É sempre mostrar os dois lados. Então, tem o lado positivo e o lado que pode ser questionado. Isso é uma atitude crítica. Tal fato trouxe alguns pontos negativos, mas, porém, também tem pontos positivos. Isso é ser uma atitude crítica. Então, essa é a nossa atitude frente ao mundo, frente aos questionamentos que a vida nos apresenta, frente ao conhecimento. Então, a filosofia é esse instrumento, é esse fato de nós colocarmos em suspensão, eu uso muito essa palavra, eu acho muito bacana essa palavra, colocarmos em suspensão o que o senso comum tem nos colocado. Essas formas de conhecimento, senso comum, conhecimento científico, conhecimento mítico, teológico, nós iremos discutir nas próximas aulas. Então, portanto, eu estou citando essas formas de conhecimento, mas fique tranquilo que nós iremos nas próximas aulas discutir elas mais detalhadamente para você entender o que isso significa. Então, olha só, a filosofia tem essa atitude de indagar. Nós temos aí o Sócrates, o grande perguntador, um dos primeiros filósofos que faz esse processo. Nós perguntarmos, que horas são? Mas o que é o tempo? O que é o amor? O que são essas coisas todas? Então, essa é uma atitude filosófica, de nós não nos acomodarmos frente às coisas, frente às coisas dadas por aí. A reflexão filosófica, o que é refletir? Refletir é aquela imagem frente ao espelho que você olha e fica pensando, fica refletindo. Então, esse é o papel da filosofia, fazer esse papel de reflexão, não aceitar as coisas como elas são dadas, ou pelo menos desconfiá-la, ou aceitá-las depois que você concluiu que realmente elas são necessárias e são importantes, mas não aceitá-las simplesmente por aceitá-las. Por que a filosofia é radical? Nós ouvimos isso nos nossos discursos, ah, mas fulano de tal é muito radical, não dá para conversar com ele. Talvez seja uma distorção do termo radical. Radical é ir até a raiz do problema, esgotar todas as possibilidades. Isso que eu falava antes, diante de um valor da sociedade, nós sermos radical e questionando e refletindo sobre esse valor até as últimas consequências e até a raiz do problema. Então, ser radical é tentar refletir sobre todas as possibilidades de determinados valores, por exemplo. Por exemplo, do que é o tempo? Então, ser radical é ter essa pesquisa profunda e a raiz. A filosofia é sistemática. Nós não podemos argumentar as coisas, ah, eu penso, eu acho, sempre foi assim. Não. Essa não é uma resposta filosófica, essa não é uma resposta refletida. As nossas respostas, os nossos posicionamentos, eles precisam ser encadeados, precisa ter um encadeamento, eles precisam ser lógicos, precisa ter uma lógica. É muito estranho a gente dizer eu acho, não, eu penso, porque a partir do momento que eu afirmar que eu penso, eu já refleti sobre essas coisas. O que é um encadeamento lógico? O que é um pensamento encadeado? Por exemplo, durante a Semana Santa, as pessoas se compadecem com o sofrimento de Jesus Cristo no caminho do Calvário, perfeitamente entendível e louvável se combate com isso. Mas as mesmas pessoas que se compadecem com o sofrimento de Jesus Cristo são as pessoas, algumas, são a favor da tortura. Então, não há um encadeamento, não há uma lógica nesse tipo de pensamento. Então, é nesse aspecto que a filosofia vai fazer nós pensarmos de forma sistemática. É preciso um encadeamento. Eu me compadeço com Jesus, louvável, mas sou a favor da tortura. Não há encadeamento nessa forma de pensamento. E assim outros pensamentos também. A filosofia, para nós definirmos ela, ela tem uma visão bem ampla, ela tem muitas possibilidades da sua definição. É uma visão de mundo? É, é uma visão de mundo. As pessoas têm a sua filosofia de vida, as empresas têm a sua filosofia, é uma visão de mundo. Mas só pela visão de mundo não se define a filosofia. Ela é uma sabedoria de vida? Sim, ela é uma sabedoria de vida. Nós precisamos refletir as nossas opções, que muitas que nós fazemos em nossa vida, você, por exemplo, vai ter que fazer uma opção para cursar um curso superior. Muitos já têm isso determinado, mas muitos ainda estão no terceiro do ensino médio e têm dificuldade por N fatores em saber que curso superior vão cursar. Então, é uma sabedoria de vida, você vai ter que refletir sobre isso. E ela é um esforço racional. Esforço racional é com o uso da razão, é através da razão, através do pensamento. A filosofia se caracteriza muito através disso. Através da razão, algo encadeado, algo lógico. Por isso nós falávamos antes, não é assim eu acho, mas sim eu penso, algo já pensado, já refletido. A filosofia traz muito essa questão da racionalidade, que também nós vamos estudar na filosofia moderna, toda essa questão racional do Descartes, o Kant, o Hegel, esses filósofos racionais da filosofia moderna. Então, olha só, ela tem toda uma fundamentação teórica, também a filosofia precisa de uma fundamentação teórica, precisa de uma epistemologia. Então, veja só, para tentar definir o que é a filosofia, ela traz consigo visão de mundo, ela traz consigo sabedoria de vida, um esforço racional, eu preciso sair do senso comum, uma fundamentação teórica, eu preciso me debruçar sobre a teoria, e a filosofia não é uma ciência. Vejam só, a filosofia não é uma ciência, mas a ciência se utiliza da filosofia. ou seja, os valores que a ciência, a pesquisa, que a ciência se utiliza, são os valores já pensados anteriormente pela filosofia. Por isso que nós costumamos dizer, e aí é claro, eu como do mundo da filosofia, que a filosofia é a mãe de todas as ciências. É a filosofia, portanto, que reflete, que encaminha os valores que as ciências, que todas as demais ciências irão se utilizar. Por isso a filosofia é chamada a mãe da filosofia. E também, por que a mãe da filosofia? Porque no início existia, o conhecimento era, ele era totalizante. E aí que vem a palavra filosofia, esse conhecimento era totalizante, e no decorrer da história, a partir do trívio, quadrível, esses fatores nós iremos acompanhar e esmiuçar durante nossas aulas, é que começa essa divisão e essa racionalização, e muito mais depois com Descartes, e aí começa essa divisão do conhecimento, certo? Esse engavetamento do conhecimento. Mas no início, a filosofia existia só a filosofia, a grande mãe da filosofia, a grande mãe do conhecimento era a filosofia, e por isso que vocês vão encontrar os filósofos que falavam e discutiam sobre vários assuntos. A filosofia é útil? Se a filosofia não é ciência, se a filosofia é difícil de definir, afinal de contas, afinal de contas, é útil a filosofia? Para que isso é a filosofia? Nós vamos trazer aqui alguns, aí nós precisamos discutir o que é útil, vamos discutir também o que é útil. Então vejam só, alguns filósofos que já discutem sobre a questão da filosofia e da utilidade. O Platão vai dizer que devemos preservar o coletivo, ele tem toda a questão lá da Grécia. O Descartes, a filosofia como a mãe dos conhecimentos perfeitos, o Kant, que o ser humano busca a felicidade, a filosofia nos levaria a encontrar a felicidade, o Marx, a filosofia como transformação, ele fala que todo mundo só discutiu muito a filosofia, mas ninguém transformou. Merleau-Ponty, mudar o mundo através da filosofia e Spinoza, a busca da liberdade. Então vejam só, a filosofia, ela é, se nós pensarmos desse modo utilitário, eu crio uma obra de arte, vou vender, eu faço um automóvel, irei vender, a filosofia pode ser questionada se ela é útil, mas nesse contexto aqui do ser humano, da construção do ser humano, é que surge, é que emerge a importância da utilidade da filosofia. Portanto, o termo útil, precisamos repensar como ele é utilizado, se ele é útil mercadologicamente ou essa utilidade de refletirmos sobre a vida, das questões vitais, de nos construirmos de forma holística, de forma integralizadora. a filosofia, ela vai se constituindo através de uma racionalidade, já falei isso, nós vamos também discutir a questão dos mitos, então a filosofia vai fugir dos mitos e começar a usar através da razão, colocar os problemas em análise, em suspensão, regras para pensar, as regras do pensamento, recusa do pré-estabelecido e busca de uma generalização, por exemplo, a questão da ética, a ética é algo que precisa ser aceito e ser válido para todos. A palavra filosofia tem sua origem, então, na Grécia, como decompondo essa palavra, seria amigo do saber, amigo do conhecimento. Um dos primeiros que vai trazer essa palavra, que vai discutir essa palavra, é o Pitágoras, ele fala, então, da sabedoria plena e completamente pertencia aos deuses. E aí que o Pitágoras vai trazer uma coisa bacana, que nos Jogos Olímpicos as pessoas estavam ali disputando sem pretensões comerciais, sem pretensões mercadológicas e é nesse contexto que ele menciona a palavra filosofia. Então, a filosofia, o amigo do saber, é o conhecimento pelo conhecimento. A origem da palavra filosofia vem do conhecer por interesse próprio, por interesse do próprio sujeito, não com interesse eu vou construir um conhecimento para ser vendido, para ser explorado. Não. A origem da palavra filosofia é o conhecimento pelo conhecimento, o amor pelo conhecimento, pela sabedoria. A filosofia que nós temos é a grega? Sim, ela é grega. Por que ela é grega? Porque a Grécia depois é invadida ou incorporada ao Império Macedônio pelos romanos e aí toda essa cultura latina passa aos espanhóis e portugueses que eles invadem aqui a América e trazem esse conhecimento racional, filosófico, grego para nós. Então nós aqui na América temos esse conhecimento grego em função desses percursos dos europeus que vêm aqui para a América. Mas também devemos reconhecer que eu sugiro você que tenha curiosidade possa pesquisar sobre chineses, hindus, japoneses, a filosofia árabe. Os próprios povos aqui da América Latina também existiam filosofias, os povos originários tinham o seu modo de pensar, mas para nós em função da colonização portuguesa e espanhola na América nós ficamos com esse legado grego da filosofia. Olha só, fatores então que favorecem o surgimento da filosofia, o surgimento da escrita, da moeda, das leis, esses são fatores que começam a colocar no papel a própria escrita, agora não é mais a fala, o discurso que muitas vezes pertencia aos deuses, mas quando surge a escrita, essa escrita é refletida, ela é melhor, ela é melhor construída e ela pode ser contrariada e a fala dos deuses não acontecia isso. A moeda que vai democratizar a sociedade grega em uma sociedade em que só os donos das terras é que tinham poder, quando a moeda começa a circular nas pessoas, mais pessoas têm acesso à moeda e isso facilita mais pessoas a participarem da sociedade. As leis escritas vêm nessa onda da escrita e aqui o cidadão da pólise e a democracia é na ágora onde as pessoas vão discutir os rumos da cidade, vão discutir em praça pública a cidade, é preciso essa reflexão racional, é preciso esse encadeamento. Então, aí são fatores que ajudarão o surgimento da filosofia na Grécia. Eu trago aqui para vocês a indicação de alguns filmes que são importantes para nós aprofundarmos os conhecimentos. Eu trago aqui O Mundo de Sofia, é um filme bacana que pode ser assistido, é um filme que o livro O Mundo de Sofia também é muito interessante que vocês acompanhem, assistam e leiam O Mundo de Sofia e O Mundo de Sofia é um livro escrito por um não filósofo. Então, muitas vezes quando os livros, os textos são para um público específico, eles se tornam um pouco difíceis de serem entendidos. Se você vai pegar, por exemplo, um livro do Hegel, para entender Hegel, é meio complicado, tu vai suar. Então, portanto, eu sugiro que às vezes textos, comentários feitos por não filósofos se tornam mais fáceis para o entendimento. O Mundo de Sofia, ela vai contando através de cartas, praticamente toda a história da filosofia é de fácil entendimento. E também eu trago aqui a Odisseia, que como eu já comentei antes, os gregos trazem toda essa questão, carregam todo consigo essa questão dos mitos. Então, nos poemas do Homero, há umas certas explicações, esse respeito do mundo mítico para as guerras, para as ações, os gregos, todas as ações que eles pretendiam realizar, eles sempre consultavam os deuses, os oráculos, havia toda essa questão mitológica que envolvia o mundo grego, que a filosofia vai romper depois, com a racionalidade. Essas questões, nós iremos abordar nas próximas aulas, essa questão mitológica, a questão da racionalidade, todos esses temas, portanto, eu apenas estou introduzindo aqui hoje, mas nós voltaremos neles, iremos debater com mais tranquilidade, com mais profundidade, para que você não fique com dúvida a respeito disso. Ok? Como indicação de questões do Enem, sempre lembrando você que esses temas de filosofia que nós vamos estudando nessas aulas, eles estão muito baseados na questão do que o Enem vem perguntando sobre filosofia, do que o Enem vem trazendo sobre filosofia. E também é sempre bom ressaltar que uma das novidades que o Enem traz a partir de 2008, quando ele passa a ser como possibilidade de acesso ao ensino superior, o Enem vai trazer toda essa questão da interdisciplinaridade, toda essa conversa com outras disciplinas. O Enem quebra com a questão de coreba, é preciso agora essa lógica, esse raciocínio que ele cruza com outras disciplinas. Então, precisa esse encadeamento que falava antes na questão da filosofia, esse processo lógico está presente nas questões do Enem. E nós vamos conduzir vocês nos temas que são muito abordados no Enem para trazer para nós ficarmos discutindo porque você vai fazer o Enem, você precisa desses temas que o Enem discute. Vamos lá então. Olha só, no amor tudo é mistério, suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna, mas por que o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego, surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses, mas a loucura impaciente dele uma pancada tão violenta que lhe privou a visão. Vênus, mãe, mulher, pôs-se a aclamar por vingança aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis, a deusa da vingança e de todos os juízes do inferno. Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia do amor. A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma realidade humana. Esse tipo de explicação, o texto deixa bem claro, é uma explicação mitológica. Então, esses temas também iremos estudar, aprofundarmos, teremos maior aprofundamento nas próximas aulas, mas essa é a forma como inicialmente os gregos vão pensando de forma mitológica. Olha, uma segunda questão. Zeus ocupa o trono do universo, agora o mundo está ordenado, os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram, tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a terra entre os mortais. E os homens, o que aconteceu com eles? Quem são eles? O texto acima é parte de uma narrativa mítica, considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento. A alternativa correta, olha, o mito buscava explicações definitivas acerca do homem e do mundo e sua verdade independente de provas. Então, essa visão mitológica era uma visão muito tranquila. É assim porque tem que ser assim, não havia explicações racionais. Então, a explicação mitológica tranquilizava muito as pessoas que nós vamos ver que a filosofia vai problematizar isso e vai trazer outras perspectivas para os problemas da humanidade. Eu agradeço muito vocês terem nos acompanhado nessa aula. Eu deixo aqui meu Instagram, deixo aqui meu e-mail. Por favor, você que queira entrar em contato, fique bem à vontade. Sugiro a você que também coloque sugestão nos comentários, os temas que você tem interesse que sejam discutidos, os temas que você queira que sejam aprofundados, comente lá que nós com o maior prazer voltaremos a discutir esses temas com você, meu querido estudante, minha querida estudante que está se preparando para tirar uma boa nota no Enem nesse segundo semestre. Um grande abraço, tudo de bom e aguardo vocês na próxima aula. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto